Olá, bom dia! As vacinas contra a Covid-19 produzidas na Índia devem chegar hoje ao Brasil. Esse é um dos assuntos desta edição e você vai ver também. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico destaca o Brasil no enfrentamento ao novo coronavírus. E mesmo com a pandemia, as obras de infraestrutura não pararam e a Bahia recebe melhorias na BR-135. O Brasil em Dia já está no ar nesta sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Oito horas da manhã e nós estamos ao vivo também pela TV Brasil e redes sociais. As vacinas produzidas na Índia pela empresa AstraZeneca e importadas pelo governo federal devem chegar hoje ao Brasil. Elas serão incluídas imediatamente na campanha de vacinação que já acontece em todo o país. As 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e produzidas pelo Instituto Serum, devem chegar ao Brasil no final da tarde desta sexta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, a carga será transportada em um voo comercial da companhia Emirates e chegará ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois de passar pelos trâmites alfandegários, as vacinas serão enviadas para o aeroporto internacional Tom Jobim, na cidade do Rio de Janeiro, em uma aeronave da empresa Azul. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou a notícia sobre a importação da vacina de Oxford. Os imunizantes vão direto para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que está em andamento em todo o país. E a Anvisa decide hoje sobre o segundo pedido de uso emergencial para a vacina Coronavac. Vamos ao Rio de Janeiro? Alessandra Lago conta pra gente. Alessandra, bom dia. Olá, Renata, bom dia. A reunião está marcada para as três da tarde. A diretoria colegiada vai avaliar o segundo pedido de uso emergencial para 4,8 milhões de doses da vacina Coronavac, feita pelo Instituto Butantan. Nesta reunião, os técnicos apresentam os pareceres sobre os estudos clínicos e de eficácia e segurança, a certificação de boas práticas de fabricação e o monitoramento de eventos adversos. Em seguida, os diretores votam. E o resultado é anunciado no final da reunião. E ontem houve um encontro da Anvisa com o Laboratório União Química sobre a vacina russa Sputnik. O objetivo foi acompanhar e trocar informações com o laboratório sobre o desenvolvimento da vacina. Não há ainda pedido de autorização de uso emergencial. De acordo com a Anvisa, novos documentos serão apresentados após uma nova reunião técnica, que deve ser realizada em breve, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E olha, o programa ImunizaSus, lançado pelo Ministério da Saúde, vai capacitar os profissionais que atuam diretamente no Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo. E o ImunizaSus vem reforçar e ampliar essa rede, capacitando 94 mil agentes comunitários em todo o país. O curso terá uma carga de 180 horas, com informações atualizadas de atendimento primário, sintomas de doenças e cuidados durante a imunização. O investimento inicial do Ministério da Saúde será de 58 milhões de reais. Na medida em que nós capacitamos, nós garantimos a segurança dos nossos pacientes. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização engloba 19 vacinas, já incluindo a da Covid-19. Para o ministro Eduardo Pazuello, o preparo dos profissionais de saúde é mais um fator para garantir um bom resultado na campanha de vacinação contra a Covid-19. A capacitação, a capilarização do SUS, a interligação das UBS, os novos programas de capacitação de agentes comunitários e de agentes de combate à pandemia, isso tudo junto é uma grande virada. É uma grande virada. Isso é paralelo, paralelo à vacina, paralelo ao combate ao coronavírus, paralelo aos desgastes diários, paralelo às fake news, paralelo às pressões de todos os lados. Faz parte. É assim que funciona. E nós temos que, apesar de tudo, progredir, criar e encontrar soluções. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico destaca o Brasil no enfrentamento à Covid-19. Segundo a OCDE, o país segue em recuperação e essa retomada se deve a iniciativas do governo federal nas áreas social e econômica. No estudo da OCDE, que avalia o comportamento econômico dos países no enfrentamento à Covid-19, o Brasil aparece como destaque entre as nações emergentes e também na comparação com as principais economias mundiais que integram a organização. O relatório da OCDE destaca a recuperação econômica do Brasil entre as principais economias globais, indicando o crescimento consistente do país. Em dezembro, pelo segundo mês consecutivo, o país mostrou tendência de crescimento constante. Para este economista, a recuperação da economia superou as previsões iniciais e está ligada às políticas públicas adotadas na pandemia. É possível dizer que as medidas contracíclicas, como o auxílio emergencial, que injetaram mais de R$ 260 bilhões na economia brasileira e o Pronamp, por exemplo, deram resultado e estão reduzindo a retração da economia brasileira nesse ano. Segundo o levantamento de dezembro, o setor manufatureiro da China também apresentou tendência de crescimento constante. Já os Estados Unidos apresentaram crescimento estável. A Casa Civil coordena a preparação do Brasil para a entrada na OCDE. O secretário acredita que este ingresso será vantajoso para a economia do país. O processo para ingresso do Brasil na organização contribui, assim, para a retomada firme e sustentável do desenvolvimento socioeconômico do país. Permitirá e tem permitido a melhoria do ambiente de negócios em nosso país, maior segurança jurídica, mais previsibilidade e mais investimentos no país. E mesmo com a pandemia, as obras de infraestrutura em todo o país não pararam. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das obras de pavimentação na BR-135, em Coribe, na Bahia. Localizado no oeste baiano, a quase mil quilômetros de Salvador, Coribe foi o palco da entrega das obras de adequação de 67 quilômetros da BR-135, que passa pelos municípios de Jaborandi, Coribe e Cocos. As obras incluíram a correção de traçado, a reconstrução, redefinição de curvas e o alargamento da via. As adequações na BR-135 deram não só a Caranova à rodovia, mas também transformaram o trecho num corredor logístico para o escoamento de grãos da região conhecida como Mato Piba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, facilitando o envio da produção até o porto de Itaqui, no Maranhão. Além do escoamento de grãos, que vai estar por aqui, que eu vejo essa possibilidade de crescimento, também essa relação com outros estados, igual Minas, por exemplo. Compre e venda de gados de Minas aqui, eu acho que essa relação vai melhorar. Vamos fazer o que está faltando para pavimentar no norte do estado, vamos fazer o que falta de São Desidério até a Correntina. A licença ambiental para o trecho da caverna está próxima, está quase saindo. A licença ambiental da ponte sobre o rio Corrente está saindo. Também foi entregue a duplicação da travessia urbana no acesso à cidade de Coribe, com iluminação e ciclovia. Na cerimônia, o presidente Bolsonaro se comprometeu também com a entrega de títulos fundiários a famílias da região. Resolvendo a questão dos 574 famílias que era o título, quem sabe consigamos vir aqui e entregar esse título a essas pessoas, porque elas estão se libertando agora. Com o título na mão, as pessoas se libertam de um julgo que outros governos impuseram nessas pessoas. A operação acolhida é reconhecida mundialmente pelo apoio aos nossos vizinhos venezuelanos. Desde que foi criada em 2018, já conseguiu interiorizar mais de 46 mil e 500 imigrantes para 645 cidades em todo o país. Fugindo da crise política e econômica na Venezuela, Davis encontrou no Brasil a esperança do recomeço. Após passar algum tempo nos abrigos instalados pelo governo brasileiro, em Boa Vista, capital de Roraima, ele recebeu uma vaga de emprego em Itabirito, em Minas Gerais. Eu migrei por o futuro das melhores crianças, que precisam de um melhor futuro, uma melhor qualidade de vida. Só no ano passado, mais de 19 mil venezuelanos receberam novas oportunidades de vida no Brasil. Para garantir esse atendimento humanitário aos cidadãos do país vizinho, foi criada em 2018 a Operação Acolhida. E é por meio dela que imigrantes como Davis conseguiram se estabelecer por aqui, tendo acesso a emprego, moradia, escola para as crianças e atendimento à saúde. Nós já interiorizamos 46.589 imigrantes para 645 municípios brasileiros, sendo os que mais acolheram, que mais receberam, foram Manaus, São Paulo, Dourados, Porto Alegre e Curitiba. Envolvendo 11 ministérios, a sociedade civil e agências internacionais, a Operação Acolhida funcionou normalmente durante a pandemia da Covid-19. E em 2020, o governo federal investiu mais de 630 milhões de reais em toda a operação. A migração é uma realidade em nosso país, nós precisamos estar preparados para receber a diversidade. O Brasil ha sido e é um dos países que ha dado a oportunidade à maioria dos venezolanos. Rapidez e incentivo para os novos empreendedores. Quem quer abrir uma empresa na cidade de São Paulo, pode fazer todo o processo pela internet. É o projeto Balcão Único, que chega ainda este mês ao Rio de Janeiro e depois a outras capitais do país. Mais facilidade e rapidez na hora de abrir uma empresa. São Paulo é a primeira cidade a contar com o programa Balcão Único. Com ele, todo o processo para abrir um negócio pode ser feito pela internet, pelo site da Junta Comercial. O sistema do Ministério da Economia foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Em vez de o empreendedor ter diversas interações com vários órgãos públicos diferentes, ele vai ter uma única interação com um único órgão, preenchendo uma única vez, fazendo uma única coleta de dados e recebendo de maneira quase que automática as respostas e a documentação necessária para a abertura do seu negócio. Com a simplificação na abertura de novas empresas, a expectativa do governo é também incentivar a entrada de investimentos no país. Além de São Paulo, o projeto será levado para outras capitais brasileiras. Outra vantagem do Balcão Único será o cadastramento simultâneo dos empregados da empresa. No local onde ele se registra, vai ter um link para o e-social, onde ele vai cadastrar os seus empregados iniciais, aquela formação básica da empresa. Menos burocracia para pessoas que querem investir no país, como a Ana, que é dona de uma editora de livros e revistas. Eu acredito que toda essa transformação, ou seja, a criação do Balcão Único, isso pode ajudar muito o empresário, aquela pessoa que quer mudar, aquela pessoa que quer abrir o próprio negócio, que quer investir, que quer abrir vagas de emprego. Então eu acho que o Brasil precisa muito disso, acho que vai ser muito importante, acredito realmente que vai ajudar muito a gente. Uma última informação para quem vai fazer o Enem domingo. Os candidatos devem ficar atentos às medidas de proteção, como usar máscaras. Também ao horário de abertura dos portões. A entrada é permitida a partir das 11h30 até as 13h. Boa sorte na prova. Nós ficamos por aqui e encerramos com imagens que foram destaque no Brasil em Dia durante essa semana. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.